Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Towns trazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje vou estar fazendo unboxing aqui pessoal do meu cartão da conta digital Next, tá bom pessoal? A conta digital Next aí, o banco 100% digital e totalmente gratuito para você fazer acontecer segundo eles aí, mais a conta NextJoy aí que tem nesse aplicativo, uma conta digital para os seus filhos, para que vocês tenham aí uma melhor educação financeira, né? Vou falar um pouquinho rapidamente aqui dos benefícios dessa conta, essa conta que possui cartão aí sem anuidade, um cartão de crédito e débito, tá bom? Há duas opções de cartões nessa conta aí, transferências DOC e TED gratuitos, totalmente gratuitos aí, saques nos caixas dos bancos 24 horas, gratuitos e ilimitados, segundo eles também, descontos exclusivos no mandamimos, investimentos começando a partir de 50 reais aí, com 50 reais você começa a investir, disponibiliza em empréstimos, vaquinha entre amigos, essa é a conta digital Next, totalmente gratuita para você, tá bom pessoal? Então vou estar fazendo a abertura aqui desse envelope e falando um pouquinho também desse cartão aqui, tá certo? Cartão de crédito e débito Next aí, que é a primeira opção dessa conta aí, esse cartão, tá bom? É o cartão Visa Internacional pessoal, vou tirar aqui aqui para vocês, já tirei aqui, ok? Ele vem assim né, personalizado, nesse envelope aqui, personalizado, Next, tá bom? Já deixei aberto aqui para facilitar para a gente, tá certo? Tá fazendo esse vídeo, Oi, cheguei, esse dá para focar aí para vocês, Então pessoal, esse cartão aqui, um cartão como eu falei, Visa Internacional, deixa eu estar abrindo aqui ó, tem algumas informações aqui, ficou ainda mais fácil fazer acontecer, olha aí, eu tiro ele aqui para vocês, tá bom? Aqui está bem colado, bem assim ó, cartão Next, vou tentar focar aqui, prontinho, bem focado aí para vocês, Bandeira Visa Internacional, como eu falei, vem com o número aqui na frente né, o que eu não achei muito né, interessante, achei que matou um pouco o design do cartão né, vem com o nome do cliente aqui e a validade do cartão aqui na frente também né, não gostei né, dessa versão, acho que fica muito feio né, essas identificações aqui na frente. Então pessoal, esse é um cartão Visa Internacional, como eu falei para vocês, vocês participam aí do programa Vai de Visa, onde vocês têm aí benefícios através de pontos, tá bom? Cashback ou dinheiro de volta nas compras realizadas aí, através do cartão, benefícios exclusivos e vantagens também, a Bandeira Visa aí para vocês né, descontos em lojas parceiras aí do Next, tá bom? Através do Bradesco aí também né, saque nos caixas 24 horas, caso haja necessidade, muito bom aí né, saque nos caixas 24 horas e eles têm também uma segunda opção de cartão né, que é o cartão de crédito e débito Visa Platinum, não é esse aqui, esse é o Visa Internacional, mas eles possuem também o Visa Platinum, tá bom pessoal? E após o quinto mês aí de uso, é cobrado uma anuidade no valor de R$42,50 no mês, tá bom pessoal? Vamos ver o fundo desse cartão assim ó, ele é assim. Ok, tentar focar aqui para vocês, né, a numeração aí atrás, tá bom? Visa, o Plus né, cartão aí Bradesco e os caixas 24 horas aqui atrás também, assim, e assim. Esse é o meu cartão, a conta Next, tá bom pessoal? Se vocês quiserem aí, tá baixando esse aplicativo, vou deixar o link aí na descrição, tá bom? É só vocês estarem baixando aí, tá certo? Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, tá certo pessoal? Esse foi um unboxing rápido aqui, só para mostrar que chegou aqui, tá certo? Cartão em perfeita condição aqui, tá bom? Cartão da bandeira Visa, Next aí, da conta Next. Então pessoal, se inscreva no canal aí, para estar dando aquela força a gente. Tchau, tchau e até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?